Deixa eu adivinhar, você não aguenta mais as pessoas visualizando seus vídeos e não se inscrevendo no seu canal, não é verdade? Eu não estou suportando mais, eu estou no limite. No vídeo de hoje eu vou te ensinar um truque para você aumentar o seu número de inscritos mais rapidamente, e que é bem simples. Vai aqui na descrição desse vídeo, na parte em que eu falo inscreva-se no canal, ali vai ter um link. Você clica naquele link ali e ele vai te redirecionar para a página do meu canal. Só que não é simplesmente a página, porque vai abrir uma opção ali, te perguntando se você quer se inscrever. Se você divulga o seu canal por um link igual aquele ali, as pessoas vão ter uma tendência muito maior a se inscrever no seu canal quando aparece aquela mensagem ali. E é exatamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, como é que você faz um link de inscrição para o seu canal, e de uma forma extremamente rápida. Então fica comigo até o final. Beleza gente, se você não me conhece, eu sou o Gabriel Elias, e sem muita enrolação, vamos direto para o que interessa. Vem comigo aqui para a tela do meu computador, que eu vou te ensinar como é que se faz esse link. Eu fiz aqui no YouTube uma conta teste para te mostrar como é que você faz esse link. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu YouTube, você vem aqui na sua foto, e você vai no seu canal. A gente precisa agora do link do seu canal, para que a gente edite ele e faça com que ele se torne aquele link de inscrição. Não sabia. Então estando aqui no seu canal, você vem aqui na URL, e você vai pegar só essa parte aqui, a que vem antes do ponto de interrogação. E a gente vai colocar ele aqui, eu já colei ele aqui previamente, tá? Esse aqui é o link então do seu canal. Você também vai precisar desse código que eu digitei aqui. Se você não quiser digitar aí, eu coloquei ele aqui na descrição, é só você copiar e colar. Preguiça! E agora é muito fácil, é só pegar o link do seu canal, que você copiou e colou lá, e o código que eu estou te dando, você cola os dois, um do lado do outro, e você tem o link de inscrição no seu canal. Legal e bonito! Tá? Então eu vou copiar esse aqui, vou colar aqui embaixo, e eu vou pegar esse código aqui, e eu vou colar ao lado desse link aqui, ó. Pronto! Isso tudo aqui vai ser o link de inscrição no seu canal. Vamos testar ele? Bora! Então o Ctrl C aqui, e agora o Ctrl V. Vamos ver pra onde nós vamos. Pronto! Reparem aqui que eu fui redirecionado pra página do meu canal, e aparece essa janela aqui perguntando se você quer se inscrever. Isso aqui é ótimo porque aumenta muito a quantidade de inscritos, uma vez que muitas vezes que você divulga, as pessoas vão lá, só dão uma olhada, e assistem alguns vídeos e vão embora. Se aparece já essa tela perguntando se elas querem se inscrever, muitas vezes elas já clicam e já se inscrevem daí. Agora quando você for divulgar o seu canal por aí, utiliza sempre esse link aqui que eu te mostrei, que eu tenho certeza que os seus inscritos, eles vão aumentar. Bom, espero ter te ajudado nesse vídeo, e se eu te ajudei e se você gosta desse tipo de ferramentas que te ajudam a prosperar na internet, então por favor, se inscreve aqui no meu canal. E já aproveita e dá um like se você gostou. No mais, foi um grande prazer estar aqui com você, um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho